E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Ezequiel É o seguinte, mano, tem uma música do Zé Vaqueiro Que ele lançou ontem, que é Volta Comigo Bebê Beleza? Muito simples, com 4 acordes Pra quem tá iniciando vai ser show de bola Tá bom? Não vai ter pestana, a pestana que eu queria ter Eu substituí, tá? E não é o tom original Se você quiser com o tom original Que é no tom de... esqueci o tom Mas vai ficar si maior, não, mi maior Tem 3 pestanas Se você quiser, eu trago essa versão Você comenta aí embaixo, tá bom? Fica até o final do vídeo, pra você aprender essa música E tudo mais, tá bom? Vamos lá, 4 acordes como eu falei A música inteira, beleza? Vão ser o seguinte, Dó maior Logo em seguida, Mi menor Logo em seguida Si menor, esse bem daqui, ó Beleza? Esse bem daqui Se você souber fazer a pestana Bacana Se você não souber Você pode fazer isso Você troca da corda 5 pra baixo Fica bem bonito E o próximo fica o Ré Beleza? Batida padrão, tá bom? Mão pra baixo bem encaixada Mais uma pra cima E mais uma Abafada Depois mais uma pra baixo Mais uma pra cima Mais uma pra fada Abafada é assim, ó Você abafa as cordas Bate em cima das cordas Fecha a mão Fecha a mão Fecha a mão E ó Ideal Aí você puxa com o dedão aqui Beleza? Beleza? Aí fica duas batidas em cada acorde Duas batidas em cada acorde Saudade Tenho Sou eu Se você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Vai ser assim a música inteira Eu vou cantar aqui A sifra vai aparecer aqui embaixo E lembrando que Essa sifra tá lá no meu canal do Telegram Você baixa o Telegram no teu telefone E você acessa lá Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta E deixa eu terminar Saudade Tenho Sou eu Meu coração ainda é teu Estou ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Beleza pessoal, espero ter te ajudado Se eu te ajudei Deixa um likezinho marido Pra me fortalecer E é o seguinte Aqui embaixo na descrição Eu vou deixar meu whatsapp Pra você me chamar lá Caso você tenha alguma dúvida específica Eu quero alguma música específica também Comenta aí embaixo da minha música Que você quer, tá bom? Por acaso eu não responder aqui Você me manda no whatsapp Que eu posso te mandar por lá Beleza? Aqui na descrição Eu vou deixar duas coisas pra você Presta atenção Primeira coisa Eu vou deixar um treinamento grátis Um curso grátis Mini curso grátis Pra falar a verdade Ele não é pequeno Mas é um curso grátis Com 16 aulas Se eu não me engano Mais um ebook grátis Que serve de acompanhamento Tá bom? Você é só Acessa o link que tá na descrição Põe seu e-mail lá Vai ser enviado pro seu e-mail De boa Beleza? Segunda coisa que eu vou deixar Vou deixar um treinamento Top que vai te ensinar Do básico Ao avançado Se você tá iniciando agora Esse treinamento é pra você Você vai aprender Tudo que o iniciante precisa Pra começar a tocar E você vai aprender Tudo que um avançado Ou mais ou menos Um avançado Precisa pra ficar independente De cifras e tudo mais Tá bom? Vai te ensinar Uma base teórica Super importante Que você tem que aprender Formação de acorde Escala Batidas Ritmos Tudo isso que é necessário Você vai encontrar lá Tá bom? Esse vídeo pessoal Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima Tchau